A empresa argentina Biogenesis Bagó está chegando ao Paraná com a promessa da geração de pelo menos 300 novos postos de trabalho a partir da inauguração da nova planta brasileira em Campo Largo. É uma indústria que chega como uma importante parceira do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, e que deverá trazer investimentos que somados chegarão a 100 milhões de reais. O Estado está preocupado com aquilo que é a modernização, a tecnologia que vem vindo aí, então estamos investindo e parceria com o Tecpar vai trazer muito investimento, muita alegria, vai resolver os problemas que nós temos aqui no Paraná, no Brasil e no mundo inteiro. A nova indústria será especializada no desenvolvimento e produção de soluções para a saúde animal, e isso com olhos voltados para diversas espécies, mas principalmente animais de companhia e animais de produção. A nova indústria terá capacidade de produzir 10 milhões de doses de vacinas por ano. Com isso, a Argentina Biogenesis Bagó será a primeira indústria neste setor de toda a América Latina em capacidade de produção de vacinas para animais de companhia. E vai se posicionar também como uma das 10 mais importantes neste segmento em todo o mundo. Hoje o nosso fornecimento ao Ministério da Saúde, as vacinas anti-rábicas para uso veterinário, elas são compostas tanto por produção nossa quanto por produção da bagoa. Então com isso você tem uma consistência, uma estabilidade de fornecimento. Essa relação com a bagoa é muito importante exatamente por isso, porque trazemos para o estado do Paraná toda uma consistência tecnológica para vencer e estar contrapondo problemas na área veterinária. No início das operações serão produzidas principalmente três vacinas para animais de companhia. A tríplice felina é uma delas. No entanto, também começarão a ser produzidos outros três tipos de vacinas para animais de produção. A ideia é acrescentar a este trabalho o desenvolvimento de outras soluções em biotecnologia. Não é só produzir o que eles já dominam em termos de tecnologia, mas desenvolver novos produtos. E para isso os ativos tecnológicos do estado estão à disposição para fortalecer cada vez mais as parcerias que ajudem a empresa também a se desenvolver e encontrar aqui um terreno fértil para novos produtos. A área total da nova unidade é de 4 mil metros quadrados e ainda um centro distribuidor logístico para a região. É uma indústria que também avança com parques industriais na Arábia Saudita, na China e na Coreia do Sul. Isso vem em detrimento a tudo aquilo que está sendo feito no nosso estado para atrair investimentos. Isso vai ser contratado gente com salários extraordinários bons. A gente fica muito feliz por saber que o Paraná está recebendo mais uma empresa, Campo Largo, mais uma empresa. E isso é bom para nós todos. São expectativas de um grande e moderno parque industrial na Grande Curitiba para o desenvolvimento também de novas tecnologias voltadas para a saúde animal. Exportando para todo o Brasil, países da América Latina. E assim que essa fábrica começa a produzir no primeiro trimestre de 2026, vamos exportar para o mundo inteiro, para mais de 60 países nos quais a Biogênese Vagô tem presença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto